E aí galera, suave? Estamos aqui mais ou menos reunidos para mais um vídeo Maluco! Mais um top 5 e eu vou falar sobre o que? Top 5 dicas de como fazer desenhos sombreados Eu vou te ajudar a escolher os melhores materiais que vão te ajudar a simplificar a sua vida na verdade, vem com isso Então, vamos lá Vou sempre começar a fazer desenhos sombreados que aparentemente é mais fácil Não sei, depende de cada um, não é mesmo? Eu vou começar a nossa dica número 1 e mais complexa Grafite, sendo de lapiseira ou de lápis Eu vou te mostrar como que funciona esse negócio de HB, 2B, F H, enfim Eu vou te mostrar, por isso que a gente está assim Livre de solto, não estamos quadrados, sentadinho na cadeira e tal, por quê? Olha só Eu tenho materiais para mostrar para você Ai, que louca Estava tudo certinho Então temos Bs, 2Hs 7H, 6H Eu não tenho todos Mas eu tenho alguns que dá para dar uma ideia Então, vamos começar O que é esse negócio de HB, H, F O que é esse negócio? Dani, eu não entendo o que está acontecendo Eu vou te explicar O B é Blackness 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 é o preto Quão maior o número dele mais preto ele é E o H é Hardness Dureza, né? Então ele é mais rígido Quanto maior o número dele mais duro ele é Então é o seguinte Temos aqui algumas ideias Porque eu não tenho todos Mas eu tenho Então o meu mais duro é o 7H 7H é o meu mais duro E o meu mais mole O 8B Esse aqui 8B Eu vou fazer aqui um negócio com os extremos Para a gente ver qual é que é Então esse aqui é o 7H Vamos lá Foco Nossa, cara Que merda Ó É muito difícil de traçar Então ele é muito duro E esse é o Foco Foco 7H 7H duro pra caralho Vamos pegar o H O H é aquele que está mais no meio Ele é aquele H1 Sabe? Então ele já A gente já consegue traçar e ver É mais de boas Mas ele ainda é duro O HB É o intermédio entre o H e o B Óbvio Ele não é nem duro e nem mole Ele é rígido Mas ele não é tão escuro assim Ele é mais o intermédio mesmo Eu vou agora mostrar pra vocês O 3B Foco 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 Isso 3H O 3H Ele já é um pouquinho mais mole E um pouco mais escuro Tá vendo? E eu vou mostrar agora pra vocês O 8B 8B O 8B Vai ser bem mole Bem escuro Ó Então Essas coisas Você escolhe de acordo com o desenho que você vai fazer Se você vai fazer um desenho mais técnico Uma coisa mais Que tem que ter uma linha Então você usa os mais duros Se você vai fazer um negócio mais Sei lá Um rosto Eu prefiro usar os mais moles com algumas técnicas Como te mostramos agora Qual é a ideia dos lápis Porque A nossa dica número 2 É Esfuminho O esfuminho é o seguinte Ele é um teco de papel todo dobradinho Ele vira uma caneta de papel O esfuminho que é a nossa dica número 2 Serve pra quê? Pra gente esfumar Então ele faz assim Ó Ó Tá vendo? Então isso aqui pra um desenho sombreado é um meio caminhandado É muito muito bom Com certeza você vai reparar que os mais moles eles esfumam mais fácil Depois que o esfuminho suja ele fica um pouco ó Tá vendo? Então vai ser meio difícil de eu mostrar pra vocês como é na dureza dos outros lápis Ó Mas dá pra ver ó Ele não borra tanto ó Por causa da dureza do lápis Tá vendo? Esse aqui já vai borrar Esse aqui já borra bastante Entendeu? Então isso pra um realismo um rosto alguma coisa é excelente Pode ir para que isso aqui ajuda muito a vida Tá vendo? Isso aqui é um degradê O degradê ele começa do escuro e vai para o claro Isso aqui o esfuminho faz pra você Porque quando você tem um traço um sombreado ele vai puxando o seu sombreado pra fora Tá vendo? Ele continua Isso em todos os detalhezinhos é muito importante Você não precisa ficar tendo aquela preocupação pra deixar um tonzinho bem mais claro com a dureza do lápis Entendeu? Então você já vem com o esfuminho já faz aquele negocinho E isso vai caminhando para a nossa dica número 3 Eu tô aqui vendo a minha cola Porque a nossa dica número 3 é a folha E a minha dica para um sombreado legal usando esses materiais que eu vou te falar que eu tô te falando no caso é uma folha mais lisa Então se você pega aquelas folhas de aquarela que são que tem ranhuras que tem aquelas texturas bonitonas com o sombreado você não vai conseguir Porque quando você for fazer o degradê ou usar o esfuminho ele vai ficar todo aquela coiseira toda entendeu? Então pra ficar bonito e liso aquele sombreado aquela coisa você tem que usar uma folha um pouco mais lisa pra ela ficar top Então eu uso folhas sulfites um pouco mais finas ou o meu refrigerado vegetal eu amo vegetal já falei isso em outro vídeo eu amo vegetal porque ele fica mais fácil de borrar ele me ajuda muito na textura porque é uma textura lisa mas ele também não tem aquela textura de de folha sulfite enfim eu gosto dessa textura e também me dá aquela ideia de fazer a simetria que é você dobrar e trabalhar essa ideia de simetria neste papel então eu sempre gosto eu vou fazer essa ideia aqui também pra vocês verem porque é muito show e só que assim o vegetal ele borra um pouco mais ele tem essa coisa de borrar bastante que eu gosto também mas tem muita gente que não gosta ele borra bem tá vendo ele tira até é aquela ideia de de traço tá não sei o que porque ele borra muito então pra mim isso aqui é muito bom eu ganho bastante consigo usar bastante nos meus desenhos só que o vegetal tem essas coisas né de borrar bastante e aí você tem que usar o que? uma borracha boa não é mesmo? que é a nossa quarta dica é dica de borracha mas Dani eu não tô entendendo o que você tá falando tudo estou te dando dicas de materiais pra fazer o seu desenho sombreado então a nossa dica número 4 é o que? borracha essa borracha chama limpa tipos ela é uma massinha assim ó que é muito desestressante quando você pega ela pra amassar e ela não é só desestressante como ela é mágica mágica ela é mágica por quê? porque ela engole todo o grafite que tá sobrando no seu desenho o limpa tipos é o que? ele é um limpa esquete então toda toda a ideia dela do borrado ela apaga então ela é mágica porque ela é assim ó eu tô com uma mão só então tá um pouco difícil ela não apaga linhas muito duras ela apaga mais aquele aquela sujeirinha mesmo que fica na folha depois que você termina o desenho e aí ela fica o que? ela fica assim ó ela fica com o grafite aqui ó e quando você amassa ela ela volta a ser homogênea o grafite aqui e ela tá nova e renovada pra uma próxima usada por isso que ela desestressa e ela se renova sozinha lógico que quando você ficar deixar ela muito escura porque ela vai ficando escura com a quantidade de grafite tá na hora de dar uma renovada não é mesmo? ela começa também a ficar grudentona quando ela tá com muito grafite segunda dica de borracha mono essa borracha é muito boa muito mesmo porque ela é mais fina e rígida pra você conseguir apagar detalhes bem pequenos no meio tá vendo? ó ela vai apagando e ela não borra muito ela é muito boa então a minha dica de borracha é a mono e aí ó só o meu medo de ficar sem borracha é isso aqui ó várias eu vou pra qualquer tipo de papelaria que tenha e aí eu já trago pacotinhos e pacotinhos do refil dessa borracha porque eu tenho medo de ficar sem essa aqui eu aprendi na faculdade e nunca mais esqueci a minha última dica que é a dica número 5 pra você que está aí aprendendo a fazer desenhos sombreados e quer dar uma melhor ou quer dar uma melhorada ou você que já é um profissional que faz todas as coisas e tal de grafite e quiser ou não usa essas ideias é caso você queira usar todas essas ideias e faz aquele puta daquele grafite profissa pra deixar em quadro doar pra galera vender não sei você vai precisar de um verniz porque se você usa um grafite um pouco mais mole que seja que seja grafite mole que seja escuro você achou que eu não botou a memória se você usa esse grafite ele borra demais então você pegando na folha o tempo inteiro fica a marca do seu dedo e aí quando você finaliza o seu desenho e olha ele e tal tá perfeito passou toda a borracha limpa tipos pra tirar excesso de grafite essas coisas o verniz ele é muito bom ele é ótimo pra também pra pastel grafite aquelas coisas de que são secas né carvão então isso ajuda bastante a você fixar a sua tinta no seu desenho no seu papel e não sair não borrar não sair na mão da galera então essa é a minha dica eu não tenho verniz pra te mostrar mas o monster vai colocar aqui uma imagem do verniz pra você saber qual é que é que eu gosto muito ok então essas dicas foram ótimas para você começar a fazer um desenho profissional entendeu de grafite degradeza e coisas do tipo são muito bem vindas e com essas dicas vai melhorar muito mais ok se foi de bom grado e se te ajudou por favor comenta aqui embaixo deixa aquele like ativa aquele sininho por favor me siga em todas as redes sociais e se você não é inscrito no meu canal por favor né meu amor eu tô tentando postar mais vídeos e o sininho e se inscrever no meu canal ajuda muito você a receber todas as postagens ok lá no meu instagram eu estou fazendo algumas promoções promoções eu ia falar mas não estou fazendo algumas promoções algumas coisas e eu vou acabar postando aqui também e fiquem ligados porque eu vou tentar postar alguns vídeos da minha estadia no japão ai meu Deus estou impressionada quase não acreditando ainda que eu vou pro japão mas eu quero mostrar tudo pra vocês aqui e se vocês tiverem alguma ideia por favor comenta aqui embaixo também tá bom é isso aí obrigada até mais tchau vocês demais tchau tchau